Assino a Che Isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não Se comporta como gente, se comporta como gente Ai, 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 ai Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Grandma em silêncio, e deixa o sucesso fazer barulho O que? Nero americano, lego O asate, axé Faria com açúcar, sabe dar o que? Ngongonha, ngongonha O asate, axé, axé Se, 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 se Sedução pra mama ver Sedução pro papa ver Tiro o cacho de boy, boy, boy Cacho de boy, boy, boy O asate, monenga não se faz so O que? De mata a cabeça do show O asate, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Vou chalar o osso, xé Vou chalar o osso, xé Andegrone, andegrone, andegrone Andegrone, andegrone O asate, axé Vamos adosar em mandarim O, 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 o Que é o marido, que é o sonho O que? Me chota lá e te dá o lá Me chota lá e te dá o lá Xé, xé Acune pra o asate, axé Amigo, eu quero contar cabelo Amigo, eu quero contar cabelo